olá tudo bem no vídeo de hoje eu vou falar pra você sobre a diferença entre as unidades de medida m e rem muitas pessoas que estão começando ainda com css não sabem a diferença entre um e outro embora às vezes seja bem notável a diferença mas as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de entender isso essas diferenças então eu vou criar aqui um arquivo html simples vou criar um div dentro dessa div vou criar aqui um parágrafo qualquer dentro desse parágrafo vou criar que o espanhol colocar aqui teste vou criar aqui um texto também fora do parágrafo só pra gente poder comparar isso depois então tá aí vou abrir isso aqui no meu navegador pode ver que esses são todos do mesmo tamanho não tem problema nenhum aqui é aqui agora vou criar um style dentro desse style vou colocar aqui meu bari com font size de 16 pixels vai ver que não vai mudar nada porque o padrão do navegador então fonte está do mesmo tamanho bom então o que eu vou fazer vou falar que p vai ter font size de 0.8 em colocar aqui de rim primeiramente eu vou colocar o espanho também o espanho está dentro do p lembre-se disso eu vou colocar ele também com font size de 0.8 então vou atualizar minha página e que tal que não está dentro do parágrafo está com 16 pixels e que o meu parágrafo e o espanho também isso você pode notar que os dois estão do mesmo tamanho não tem diferença nenhuma entre o texto que está dentro do peito está dentro do espanho isso porque que isso acontece porque a unidade de medida renda ela toma como como base a fonte está dentro do nosso bar e tamanho da fonte do nosso bar então aqui ele é 16 pixels então ele toma como base os dois vão tomar com base o meu 16 o meu 16 então ele vai ficar com 0.8 por cento de 16 pixels e agora eu vou mudar aqui o meu spam de 0.8 rem para 0.8 em vou abrir aqui e atualizar minha página e agora você pode ver que o spam ficou menor porque que isso acontece porque o em ele toma como base a fonte do elemento pai dele e como aqui o meu p tem 0.8 rem ele vai pegar essa o tamanho que der aqui dessa fonte e vai diminuir mais 0.8 então vai ficar com 0.8 por cento da do da fonte do meu elemento pai de tamanho então essa é a diferença entre um e outro se eu coloco aqui como rem vou colocar aqui como um rem por exemplo coloquei como um rem pode ver que ele ficou com 16 pixels mesmo tamanho e agora se eu coloco aqui um em ele vai ficar exatamente igual porque ele pega a fonte do elemento pai então aqui se meu elemento pai supondo que esse cálculo aqui dele 14 pixels por exemplo então ele vai ficar com 14 pixels também então essa é a diferença principal entre unidade de medida em unidade de medida rem vou ficando por aqui se você gostou desse vídeo clique em curtir se inscreva no canal até a próxima e aí o